Só que o problema é que agora vieram dois, né? Escolham dois casais que não estão na DR para terem uma desvantagem na próxima prova dos casais. Se fosse pra um, ia salvar a nossa vida. Entendeu? Agora pra dois, eu ouço. Essas decisões fazem parte do jogo. A imunidade que a prova dos casais dá, né? Vem com essa bomba aí pra gente segurar. E é isso. É, não... Realmente não... E aí então é casualidade. Foi casualidade. Porque aconteceu com a Debbie. Foi. Ela saiu e agora aconteceu com o Lucas. Foi. Ah, eu acho que a repercussão foi positiva, né? Porque ninguém sabe do segundo poder. Gente, na hora a Camila fechou a cara ali na banqueta. Não. E depois que ela falava, eu fiquei com medo. Mas você acha que fez tanta diferença assim? Ah, claro. Total. Porque se desse ela e a Tati, ou eu e a Tati, não dá pra saber. É diferente. Tá, mas... Então vamos dar um exemplo. Se desse, se a formação ficasse do jeito original. Eles ficassem, né? Você ficasse, desceria só os dois. E aí voltava, voltaria a eles. O que vocês iam falar? Ah, não. Isso aí é só especulação, né? Tudo achismo. Não, é tudo especulação. Então. A gente entra com uma nóia aqui. E às vezes, cara, essa nóia derruba a gente, velho. E cada um na sua torcida também, entendeu? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar só da sua torcida. Não, não. Eu acho o seguinte. Se tivesse descido dois casais, como é sempre, a gente ia ter um termômetro. Sim. É isso. Não dá pra ter termômetro. Em três, esquece. Não dá. É isso, entendeu? É, mano. A gente não sabe. A gente não consegue dar pra saber. É muito louco. Ninguém tem certeza de nada, né? Botei um certo e errado. Até mesmo que só um ganha o jogo, né? É isso. Essa é a realidade.